Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e a ideia hoje vai ser com potes de Nescafé. Vou começar aqui então com esse pote, vou pintar com a tinta Schalke Supremo preta, essa tinta é da Gliart. Vou passar aqui duas demãos com um rolinho de espuma. Aqui então meu pote já tá seco. Agora eu vou trabalhar com esse pedacinho, isso daqui é uma esteira de jogo americano que eu comprei nessas lojas de R$ 1,99. Aqui eu já recortei, usei em outros trabalhos e agora com esse pedaço que me sobrou eu vou utilizar para o trabalho de hoje. Medi aqui no pote, vou recortar mais um pedaço. Eu recortei com uma tesoura velha, ela é bem molinha de recortar, guardo o que sobrou aqui para aproveitar em outros trabalhos. E agora com a cola quente eu vou começar a colar aqui como você tá vendo na parte de trás do pote. E agora com a cola quente eu vou começar a colar aqui. Eu venho com um fio raminho, um fio de algodão, um fio de sisal que você tiver, amarro aqui. E vou utilizar esse aplique da Litoarte APM3 315. Retiro aqui essa parte que tem essa frase aqui embaixo e colo sobre o fio com uma cola quente. Tampo eu pintei com uma tinta spray dourada e tá pronto. Nossa primeira ideia aí de pote, um pote decorativo que você pode utilizar aí para guardar qualquer coisa que você queira e ainda decorar sua casa. E agora vamos para a segunda ideia. Nessa segunda ideia eu vou utilizar um aplique que eu fiz com a tinta renda e o molde da Eliane Tanelli. Já ensinei aqui no canal e lá na minha página também como fazer esses apliques. Vou colar aqui no pote utilizando uma cola bonde. E depois eu vou pintar com a tinta chalk supremo preta conforme você tá vendo aí. Vou pintando com um rolinho de espuma em volta do aplique, em volta dessa moldura. E também vou dar. Duas de mão aguarda a secagem ou acelera a secagem com um soprador ou um socador e vou dar outra de mão. Aqui então a parte da pintura já tá pronta. Agora aqui em cima eu vou fazer um trabalho de stencil. Aqui você pode deixar ele assim como está, já tá legal também, tá pronto. Mas aqui no meu caso eu vou colocar uma palavra. Aqui poderia ser também qualquer palavra, amor, sonho, felicidade. Mas eu vou utilizar esse pote pra colocar café. Então eu vou colocar aqui a palavra café. Feito isso eu vou dar um acabamento com verniz acrílico brilhante. Também poderia ser um fosco. Aqui vai do seu gosto. E tá aí ele ficou com esse brilho. E a tampa também eu fiz. Pintei com uma tinta dourada, spray. Gente, é um pote que você pode utilizar na cozinha normalmente. Lavar. Que ele vai ser bem útil aí pra você colocar mantimentos. Ou qualquer objeto que você queira. E tá aí as duas opções de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas ideias.